E aí, por amor, se sorrir, se sorrir Eu vou romper, me cantico, me enganar Vou dançar, me caderno, pra nascer, eu te esventar Eu vou romper, me adoração, sempre o tempo vai chegar E toda vida, primeira graça, sempre o estará Eu vou romper, me adoração, sempre o estará Eu vou romper, me adoração, sempre o estará Agora eu sei, agora eu sei que sou Perfeito, eu posso te amorar Agora eu sei que sou Ele vem no curador Hoje só, hoje só, hoje só E eu vou rouber Ele é gratuito Eu vou cantar aqui na terra Eu vou cantar aqui na terra Eu vou cantar aqui na terra Despeita o meu corpo Eu vou rouber Eu vou cantar aqui na terra Eu sinto o tempo a chegar E toda vida, definação Se trouxará Eu vou rouber 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 Eu vou morrer Eu vou morrer